No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e viu Deus que tudo era bom. Mas, Deus pensou, preciso de algo para contagiar a igreja, já sei. Então Deus convoca cinco seres com perfil e características diferentes para receberem o poder do Espírito Santo, para contagiar sua igreja. Juntos, eles formam a Liga Contagiante! Criativo! Aventureiro! Envolvador! Galpulista! Galpulista! Diz praga! Galpulista! 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 Galpulista!